Você teve em Colares, você sendo de fora, apesar de ser pesquisador, mas eu, por exemplo, sendo do Pará, moro próximo aqui, Colares, onde teve um dos maiores casos da ufologia. Eu tenho a impressão, assim, pouco se fala aqui, pouca gente conhece, e os que conhecem também meio que ficam ali com medo e tudo. É uma história, assim, que tem muito rica, teve muitas pessoas ali, mas, por exemplo, eu acho ela pouco falada, pouco evidenciada, comparada ao caso Varginha, por exemplo. Sim. Tu, assim, sentes isso? Sim, com certeza. Varginha ganhou bastante a mídia internacional, veio muita gente de fora, divulgou isso no mundo, documentários foram feitos, não que não fizeram também para a Operação Prato. E, assim, quando a gente fala de Colares também, o fenômeno não se concentrou ali naquela região. Só em Colares, né? Você tem Santo Antônio do Umbituba, Vigia, né? Tem uma série de lugares que também teve a mesma casuística, de pessoas atacadas também, Mosqueiro mesmo, teve a região de Itapiapanema, né? Onde teve aquele caso da Silvia Amara, sabe esse caso aí? Não, esse aí não. Foi o caso mais agressivo da onda da Operação Prato, que a testemunha, ela chegou a perder a criança. Ela estava grávida, foi atacada por Luz e o marido dela também, o Benedito. E aí, depois, o vizinho saiu ao socorro deles, né? Porque as casas lá eram de madeirinha com fresta, né? Então, a Luz ficava tentando focar ela. E, quando atingiu, ela se sentiu meia molinha, assim, meia paralisada, né? Meia tonta. E aí, o vizinho conseguiu, ali, de alguma forma, puxar ela para dentro da casa dele para socorrer. Aí, o marido ainda foi atingido pela Luz. A Luz ficou rodeando, tal, tal. E aí, depois, a Luz deu uma acalmada. Vieram alguns parentes, pegaram um barco, porque essa comunidade ficava meio longe ali, para levar para o Mosqueiro para receber atendimento médico, porque ela estava grávida. E todo mundo ali apavorado, aquela coisa. E aí, logo em seguida, acontece o quê? A nave aparece de novo, aparecem dois seres com uma espécie de bastão, assim, na mão, como se fosse uma lanterna, e que saiu um raio meio amarelado. E aí, tinham uns cachorros latindo lá. A cadelinha Vitória estava latindo. E aí, um dos seres apontou na cabeça dela e deu com o raio na cabeça. A cachorra parou de latir imediatamente. Depois de uns dias ali, ela veio a óbito, a cachorrinha. Mas a história não acaba aí. Aí, vieram os parentes, pegaram a canoa, colocaram a Silvia Amaro, o Benedito, e levaram para o hospital, para a Mosqueiro. Chegando, antes de chegar lá, no trajeto, pelo rio ali, um objeto veio e ficou rodeando a canoa, todo mundo vendo, desesperado. Teve um momento que o objeto jogou uma luz verde, que acendeu, assim, próximo do barco. E isso ficou ali, aquele desespero, até que o objeto foi em direção à mata e aí desapareceu. Aí, eles foram internados. O marido rapidamente se recuperou. A Silvia, ela acabou perdendo o bebê, depois de alguns dias ali. E depois ela voltou para casa e nunca mais ela teve uma vida normal. Hoje, pelo que a gente sabe, ela vive isolada num local. A mãe também já faleceu, a irmã que estava dando algum tipo de assessoria. Mas ela separou do marido também, do Benedito. Nunca teve filho, nunca reconstituiu família novamente. Ou seja, ela é uma vítima que sofreu um trauma, mas muito violento por conta dessa agressividade da luz, do ataque que aconteceu nesse povoado totalmente isolado na ilha do Mosqueiro. Para eles, eles nem imaginavam o que era. Eu vi que eles falavam que era cartíaco divino na época. Tipo, não tinha assim, eram seres, eram coisas. Para eles, era algo, tipo assim, era Deus que estava, entendeu? E, assim, essa vítima do chupa-chupa, ela diz, talvez porque ela tem um pouco de transtorno dessa situação toda, transtorno psicológico até. Embora seja uma pessoa normal em alguns momentos, ela sente, assim, que esses seres ou essas coisas, em algum momento, estão ali, presentes com ela. Ela conversa, né? Tem aquele negócio de conversar e tal. E a gente sabe, assim, por exemplo, que já teve até ufólogos que foram tentar localizar ela para entrevistar, etc. E que ela pedia, tipo, uma autorização para os seres, né? Você vê o nível do transtorno que acabou causando, né? E aí, se os seres falam que sim, ela fala. Se fala que não, não. Mas parece que até o momento, depois desse isolamento aí de 46 anos, porque o fato dela ocorreu em outubro de 77, né? E o caso da Cadelinha foi no mesmo dia, algumas horas depois, né? Então, ali ficou bem marcado na vila, né? Esse caso agressivo. E ela vive lá até hoje, naquela região. Eu não sabia, Daniel.